Gente, eu tô aqui com o André Fernandes, com o Carmelo, que são dois representantes do nosso presidente Bolsonaro, conservadores, defensores da família e do nosso Brasil. O Ceará tá em boas mãos aqui. Sem dúvida. Povo de Pernambuco, tô aqui com dois guerreiros, esse aqui é deputado estadual, se Deus quiser vai constar a Assembleia. Esse daqui é vereador, que nem eu sou em Fortaleza, e se Deus quiser vai ser deputado federal aqui pelo estado de Pernambuco. Estão caminhando para o PP, um dos principais partidos de apoio ao presidente Bolsonaro, que estão nessa trincheira pela reeleição do nosso 01. Então, desejo muito sucesso, que Deus abençoe o caminho de vocês. Deus quiser, próximo ano, venha visitar a Assembleia e a Câmara Federal. Com certeza, Carmelo. Pastor Júlio Tessi, minha amiga Clarícia Tessi, sejam bem-vindos ao PP. PP, a nível nacional, é Bolsonaro. Estamos fechados com Bolsonaro, e com certeza o Pernambuco tem muito a ganhar com esses dois legítimos representantes. Deus abençoe, estamos juntos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.